Música 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 Coplicou, Veiga, lá vem Hendrik, lá vem Palmeiras, Hendrik Gool! Música Pedrinho, tentando o lance com o Vitor Roque, o garoto joga muita bola, entotou o Vitor Roque, bateu para o gol! Gool! É do Atlético Paranaense! Bredo Lopes, dividida, voltou para o Hendrik, bateu! Gool! Disparou o Vitor Roque, chegou, invadiu a área, bateu para o gol! Laço! Gool! A bola cai no pé do cara que decide, né? Os melhores jogadores do campeonato, o Rafael Veiga, ele bateu mal na primeira, na segunda colocou. Olha o drible do Hendrik que colocou na... A bola cai no pé do gol! As forças possíveis! Vitor Roque! Tapa de nove, joga para a mão e o Réa Moraes, hoje na coordenação da nossa transmissão. Grande fita do Hendrik, que grande jogada, bateu, defendeu, João Paulo! Vitor Roque já tá pedindo na área, vem o cruzamento da direção do Vitor Roque de cabeça! Gol! Entregando para o menino Hendrik, contratado pelo Real Madrid, aí o Hendrik, que lance do garoto! Que jogada! Que golaço! Gol! 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 Do Palmeiras! O Roger Guedes que tentou de primeira ali, acabou errando, viu? Contra-ataque, olha a sobra de bola, Vitor Roque invadiu a grande área, Robert! Atral do Palmeiras, por dentro com o Veiga, bela bola para o Hendrik, olha o segundo, o Hendrik cortou, bateu! Joriii! Eee! Abner, o cruzamento vem por baixo. Olha o Victor Roque, tenta ver o giro! GOOOOOOOL! Do Palmeiras, bola pro Hendrick. Deve de braço com o Hendrick, escapou o Hendrick. Tem o Breno Lopes também pedindo o Hendrick. O Hendrick vai pra cima, recolheu o Hendrick pra pintar o golaço. Rolou Lopes, golaço! O Hendrick tá livre na esquerda. Vem o cruzamento, o toque de cabeça pro meio. Victor Roque! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o Hendrick, come mal, bateu! Hendrick acredita, bate e trotou! GOOOOOOOL! 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 Terence dominou, fez a vida, tentou bater, sobrou pra fazer de novo. Terence brigando a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Almeida fez o levantamento, bora voltou no Hendrick, limpou, pé esquerdo, bateu, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Copiada do batalha, Vitor Bueno na área, tocou, Vitor Roque, limpou, bateu! GOOOOOOOL! 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 Naquela situação, a distância é muito curta e o braço baixo. GOOOOOOOL! Olha aí o time do Atlético tentando chegar... Que é isso, Guau! Fala pro Hendrick cara a cara! Saiu o peito! Henrick driblau! Vai fazer! Gol! 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 O Elo vai chegando, Vitor Rocha vai afunilando, a bola é pra ele Vitor Rocha! Gol! Gol! Gol Atlético! Fez o cruzamento, Breno Hendrick! Gol! Vitor Rocha perde o cruzamento, Vitor Rocha! Gol! É... Doan! Arboleda. Ih, rapaz, se complicou. Sobou para o Hendrick, invadiu a batida. Gol do... Lucas Cunha joga a bola aqui. Acabou errando. Olha a proteção do Hendrick. Usou ali o recurso. Onde deu o chapéu. Né, ocupar o espaço e velocidade do campo do Cuiabá. Parte da equipe do Palmetto. Tem tempo suficiente para ele querer mudar a história do jogo. Assim como o Hendrick, o garoto meteu um chapéu. Acelera aqui na... O Dudu fez o cruzamento. Hendrick! Gol! O Vitor Bueno no cruzamento de perna esquerda. Vitor Roque! Gol! Subiu a bandeira. A gente tem que... Olha, ele está indo para a área, olha. De querer, faz o cruzamento! Gol! Deixa eu ver o levantamento. O toque! O Vitor Roque! Gol! Estivemos nesse Brasileirão. Estava no jogo, inclusive. O jogo do Goiás. O lateral esquerdo do Goiás conseguiu fazer o golaço desse. Vem o Hendrick. Na velocidade, acelerava em três na dele. E o Hendrick caminhou, tentou passar. É falta! Esquerda, o Vitinho. Buscou ali por dentro o Vitor Roque. Vitor Roque. Fez o corte. Contra dois, ainda o Vitor Roque. Hendrick. Lá vem, Hendrick. Faz o toque para o Breno. Cara a cara, bateu o Rocher. Rocher salvou. Hendrick não paga o zero para o furacão. Caminho pediu uma falta. Tem falta. Fica sentindo muito o Vitor Roque. Com aquele jogo um pouco mais longo, né? Olha que jogadaço do Hendrick. O Hendrick fez a pinta. E ventilou. Alex Santana. Bola para a área. Vitor Roque! Gol! Segue e passe. No Rony, na grande área. Batida. Pegou o goleiro, o Hendrick. Gol! Gol! O Hendrick dispara. É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, é Henrik Rocher. Primeiro a finalização do garoto, ele vive um momento iluminado. O gol navega, gira o corpo, rola para o Henrik, Henrik deu a finta, boa bola, passou bem, cruzamento direita no meio, perde o gol! Vai na habilidade, olha o Chelsea do gol! Agora é pra história, agora é de verdade, é o primeiro Henrik! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL